Bem-vindos no qual é a dica de hoje, Lilian? E aí, mas tudo bem com vocês? Espero que sim! Vamos lá pra mais uma dica, gente, aliás, mais não, né? Uma super dica, base. E essa daqui é uma das que eu mais uso, tá? Praticamente em quase todos os laços. Gosto muito dessa base aqui, ó. E que base é essa? É o cruzado com duas pontas, porém, eu brinco com as fitas, tá vendo? Ó, esse daqui eu fiz no gabarito de 12 centímetros. Lilian, não tenho gabarito de MDF, meu amor. Faz de papelão. Pega uma caixa de papelão, você vai só cortar. Vou deixar essa dica, tá? Que eu mostro como fazer o gabarito de papelão aqui, ó. O link vai tá aqui na descrição, tá? Então, você vai lá e confere. Caso você tenha, vambora! Aqui pra fazer, eu vou tá trabalhando com essa fita, tá? Mas você pode trabalhar com a fita lisa, de duas cores, pra poder pegar ali no contraste. Nós vamos, pra fazer a base, usar 84 centímetros no total. Se você colocar esse lacinho aqui, tá vendo? Ó, aqui são dois pedacinhos de fita. Se for somente o cruzado com uma ponta, é 62 centímetros. Isso no gabarito de 12 centímetros, tá? Então, vamos lá? Ó, a posição que você quer, o biquinho, que é essa daqui, essa ponta, é por onde você começa, tá? Então, você vai pegar aqui, ultrapassando essa parte, tá? Nós vamos fazer isso aqui, pra baixo. Aí, eu vou colocar um pregador, tá? Pra segurar o bico de pato, tá vendo? Atrás, tá? Vai ficar reto, ó. Aí, vamos colocar nessa posição aqui, aí, ó, virei. Aqui, eu vou cruzar, tá vendo, ó? Aqui, eu vou reto, tá? E aqui, eu cruzo descendo, tá vendo, ó? Agora, nós vamos cortar, eu corto nessa posição aqui, ó, tá vendo? Aí, eu vou pegar o pregador, coloco assim, pra segurar, tá? Agora, eu vou pegar essa ponta, tá? Ela está ao oposto, tá vendo? Eu vou colocar ela nessa posição aqui, e vou fazer isso aqui, ó. Ó, eu vou trazer até aqui, aonde vai ultrapassar. E aqui, eu vou cortar. Olha lá. Prontinho. Esse lacinho aqui, tem a medida de 22 centímetros, no gabarito de 12, tá? E essa daqui, essa fita aqui, tem a medida de 62 centímetros, tá? No gabarito, nesse gabarito que eu tô fazendo, tá, gente? Então, ó. Agora, eu vou voltar pra essa posição aqui. Vamos lá? Que é rapidinho essa dica aqui. E ela é muito bacana. Então, ó, prontinho. Eu vou segurar, tá? Essa posição aqui, a parte de cima. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Uma, duas. Viu? Agora, ó. Três. Eu tenho que pegar essa fita aqui atrás também. Quatro. Ó. Cinco. Seis. Ó. Cinco. Seis. Agora, ó. Sete. Oito. Tá? Agora, nove. E dez. Tá vendo? Vamos soltar os pregadores. Eu vou tirar, tá? Daqui. Ok. E agora, eu vou puxar. Tá vendo? Ó. Puxei. Fechei bem. Tá? Eu vou pegar a agulha e vou voltar aqui por dentro. Ó. Bora voltando. Peraí que agora ficou bastante fita. E, ó. Prontinho. Não tem mistério. É linda, tá? Essa base. Tá? Ó. E rápida pra fazer. Tá aí. Mais uma dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês aproveitam bastante, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima dica.